Bom dia meus amigos, meus amigos aí do canal, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui meus amigos Wilson Souza falando né, um forte abraço a todos que nos acompanham, que deixem o joinha, nos compartilham Estamos mais uma vez aqui em Araripina meus amigos, aqui na Serra do Jardim 1 Vamos mostrar pra vocês dessa vez aqui uns lotes pra quem estava pedindo nessa região São os lotes que a gente vende a partir de 9 mil metros quadrados, podendo chegar aos 10 né, até 10 mil metros Um hectare a gente vende os lotes certo, na Serra do Jardim 1, lotezinho bem barato, bem localizado A cidade de Araripina fica logo aqui ó, o lote entra aqui nessa estrada, eu vou mostrar um pouco pra vocês Como é que vai chegar até lá certo, bem pertinho aqui vai dar um, não dá nem 2km até nos lotes aqui E aqui fica as margens da PEA 55, estrada boa né, e bem localizado Quero mandar um abraço a todos vocês aí, mandar um abraço ao nosso amigo Valmir, Valdivino né, um forte abraço do Wilson Souza Antônio Lins, Edna Araújo né meus amigos Dina Santos, um forte abraço Rita Alcântara, José Ervete, um forte abraço José Torres, José Carlos, José Carlos José Carlos, Marcel Alagoas meus amigos, um forte abraço do Wilson Souza Mandar um forte abraço aqui também a nossa amiga Ivone Arco Verde né, forte abraço Tudo de bom, nossa amiga Ivone Hélio Januário Ronaldo Barbosa Gilto Alves Rosely Futsal Simone Pires Paulo Francisco Da Silva Hélio Januário Soares Valdemir Valdivino Dalva Martins Um grande abraço Dalva Marins, a nossa amiga né Seguidora, sempre tá falando com o Wilson Souza Um forte abraço nossa amiga Dalva Tudo de bom, que Deus abençoe Irani Farias Antônio Alves Souza, Rio Grande do Norte né Rita Alcântara Ela pedindo aqui pra não esquecer de mim no sorteio Não vamos esquecer de ninguém Rita Vamos, a gente vai Todos que queiram participar do sorteio Que é o sorteio do sítio meus amigos Vamos colocar É, com certeza, certo Com o dia mais próximo a gente vai explicar como é que vai funcionar O sorteio Elisabeth Gomes Chaga Chumbinho Miguel Ferreira Hélio Januário Soares Cindy Xavier Manuel Filho Hélio Januário Vigílio Silva Um grande abraço meu amigo Vigílio Inária Gomes É, não podemos esquecer de nossa amiga Dica de Margarida né Nossa amiga Dica, parceira do canal Nossa amiga Margarida Um forte abraço Nilson Souza Nossa amiga Vonete Do canal TV Ponta da Serra Forte abraço amiga José Torre, Limeira, São Paulo Zenilda Silva Be Beleza Ela falou aqui Beleza Beleza Zenilda Forte abraço Miguel Ferreira Um forte abraço a todos vocês Um forte abraço A nossa amiga e parceira do canal Nossa amiga Pedro Florença É É Continue se inscrevendo Deixando seu joinha Compartilhando Para que cada dia a gente Possa trazer mais Alegria Mais informação aqui do nosso Nordeste Araripina aqui pertinho meus amigos Dá um inseto caindo Só não dá de ver a cidade aqui Que ela fica um pouco na baixa Mas é bem localizado Esses terrenos Bem distribuídos mesmo É Uns lotes né A partir de 10 mil metros A gente está vendendo eles É Um pouco bem grande Se você queira mais 2, 3, 4, 5 lotes A gente tem Vamos vender 10 lotes Abrimos a venda Serra do Jardim Pertinho Pertinho Vamos até lá Mostrar para vocês Aqui fica Como é Fica bem localizado Certo Aqui meus amigos Na estrada de chão Mas você vê que é uma estrada boa Uma estrada bem Bem calçada Pode passar todo tempo Né Estrada Você vê que é uma estrada boa Estamos seguindo Tem várias construções aqui Construção nova Né Perto do lotes Onde a gente Vai começar a lotear Estamos chegando perto Né meus amigos Estamos se aproximando Está pertinho Um lote bem Bem organizado A gente não Marcou tudo os pontinhos Mas vai ser bem certo Aqui é os vizinhos Aqui é uma chacra Né Chacra da misericórdia Né Aqui tem muitos vizinhos Você vê que é bem Bem localizado Liga aqui no lote Está fazendo outra chacra ali Rapaz Vai ser totalmente Coberto de chacra Ali O lote começa daqui Começa daqui A gente vai tirar o lote aqui Certo Vamos tirar aqui Já foi desmatado Tá tudo legalizado A gente vai Com esse topo Né Não sei o que vocês Sabe A gente vai tirar assim Os lotes Ó Para a construção lá Ó Certo Aí Os lotes aqui Meus amigos São a partir de Dezoito mil reais É A partir de dezoito A gente vende de De dez mil metros Certo A partir de três tarefas A gente já vende aqui Como eu falei para vocês Não tem muito o que mostrar Que é só um lote Certo Mas é bem topado de bom Aqui a gente vai tirar assim Ó Para sair lá na outra estrada Ó Para cá Certo Aí quem pega aqui na frente Já pega muito bom As frentes vai ser para cá Ó Ou a gente vai ver Se faz a frente para cá Ou lá em cima Não está sendo as construções Vindo de lá para cá Entendeu Mas o mais indicado é lá Porque já pega as construções Assim né Certo Se você tiver interesse Né Continue se inscrevendo Deixando seu joinha Nos fortalecendo cada vez mais Entre em contato A cidade fica logo aqui pertinho Eu estou aqui no carro Não dá de ver Mas Ela fica no abaixo Não dá de ver Mas é pertinho Pertinho aqui Aralipina Pernambuco Se você tiver Interesse de ser vizinho De Wilson Souza Só nos procurar Beleza Um lugar tranquilo Bom de se morar Violência praticamente zero Né Bem calmo E muito bom Valeu Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo Se Deus quiser Meus amigos Tamo junto Continue se inscrevendo E compartilhando Semando mais amigos Para fazer parte Para que nós possamos sortear Esse Quanto antes Logo Eu estou tão vexado Quanto vocês Sortear esse setinho Para vocês Beleza Um forte abraço E até o próximo